Oiê, meu povo! Gente, vim aqui narrar esse vídeo, coloquei esse vídeo como fundo musical, mas hoje é a vez de narrar esse labafé, minhas meninas. Contar a história desse dedinho triste, minha filha, dessa cliente, que pela misericórdia não valeu nem a pena o sacrifício desse trabalho doloroso, minhas gente, essa transformação desse dedinho. Gente, mas antes de tudo, antes de ver essa transformação, por favor, se inscrever no meu canal, ativar as notificações, compartilhar o vídeo com todo mundo, que é muito importante, gente. Que vocês compartilhem o vídeo com todo mundo, pela misericórdia, pra mim, na moral, não vai cair o dedinho de ninguém curtir esse vídeo, esse labafério. Gente, é o seguinte, comecei aqui com a cutilagem, pra quem não sabe, isso é um dedinho do pé, né? Vocês vão ver que eu bato recorde, gente, nesse dedinho do pé, porque é muitas cutículas e eu já tava com um negócio ruim nesse dedinho, que parecia que nunca tinha fim essa cutícula, gente. Gente, olha só, presta atenção. Esse alicate já é o 722, não é o 777 da Mundial, tá bom, gente? É o 722. Olha só como é grosso, gente, essa cutícula desse dedinho. Venham aqui pegando na lateral, viu? Esse dedinho é cabeçudo, viu? Ele é bem cabeçudo, olha só como ele tá, ó, aqui na lateral. Venham aqui cortando. Ó, o meu Facebook, vai se inscrever no meu Facebook, viu, gente? Que lá vai ter tendo sorteio, vai ter um monte de coisa, então, por favor, me segue lá no meu Facebook, tá? Paula Priscila Novinalho. Então, gente, eu venho aqui com o bico do alicate. Preste atenção, pela misericórdia, que eu não vou voltar esse vídeo pra trás. Se você assistiu bem, se não assistiu, vai perder, ou você mesmo volte. Olha só, gente, venho aqui, ó, esse dedo, ele está todo, como é que eu posso dizer, gente? Triste de trabalhar com ele, gente, porque ele tem um monte de cutícula, esse dedinho do pé. É um trabalho, um abafero só. Ele é todo cabeçudo inchado em cima. Fora que ele é muito ressecado, por mais que eu tente tirar a cutícula dele, gente, ele é muito ressecado. Ele é muito ressecado. A cliente, ela disse que não hidrata o pé, né? É muito normal do ser humano não hidratar o pé, né? Dificilmente é uma pessoa que hidrata o pé. Você hidrata o seu pé? Comenta aqui nos comentários. Eu hidrato o meu pé, Paula. Não, eu não hidrato o meu pé. Gente, olha só. Na lateral agora, eu estou indo na quarta cutícula desse dedinho, né? Na quarta geração de cutícula desse dedinho. E olha que esse alicate está molado, não está cego, não. Parece que está cego, mas não está cego, minha gente, pela misericórdia. Olha só, gente, parece que não tem fim. Não tem fim. Aí eu venho aqui agora, ó. Presta atenção como é que eu faço. Eu vou usar espátula. Por quê, gente? Eu uso a espátula. Todo mundo pergunta. Eu sempre digo a minha irmã. Poxa, chega eu não tenho nenhuma paciência. Venho aqui com a espátula. Eu uso a espátula, gente, e inox. Que ela é fininha. Eu venho aqui, ó, e começo a tentar levantar, né, as outras cutículas que ficam grudadas na unha. Porque, às vezes, quando você vem com a espátula na primeira vez, você não consegue. Tá bom? Aí eu venho aqui, ó. Tem gente que vem aqui e diz bem assim, me esculhambar. Tem gente que vem me esculhambar. Aí diz bem assim, ai, a Paula não sabe nem fazer a unha direito. Primeira coisa que a pessoa não se deve fazer é deixar a unha fundinha. Isso não se deve fazer. Isso não é coisa de profissional. Minha filha, primeiro, que eu já tô cheia de dizer essa mesma coisa aqui pra vocês. Eu faço a unha da minha cliente como eu quiser. Se a cliente que tá pagando tá reclamando, rapaz. Por que tu vem aqui e querendo esculhambar o meu trabalho? Tá entendendo? Quem és tu na fila do pão? Quem és tu? Ninguém, ninguém. Por isso que eu me incomodo é com teus comentários negativos? Não. Eu te bloqueio logo. Pronto, acabou. Pronto, fim da história. Aí eu venho aqui com o bico do alicate, sempre trabalhando com o bico do alicate. Porque se eu venho aqui com o bumbum do alicate, a gente pode o quê? Tirar bife. Aí se a gente tirar bife, o que acontece? Já raçangue, já raçangue, já raçangue, já raçangue. Aí o pessoal de mim assim, Paula, tirei um bife do pé da cliente. Começou a dar uma emorragia no dedo da cliente. Isso é um monte de coisa do pé da cliente. Isso é uma carne esburgalhada. No outro dia a carne ir pra fora. O que é que eu faço com a carne esburgalhada da cliente que ficou pra fora do bife que eu tirei? Minha filha. Se você fez uma tristeza dessa, não ir da sua cliente. Zulai, você é manicure assassina canibalista. Viu? Deus me livre. Compre logo o meu curso pra vocês ganharem mais. Olha, eu venho aqui pra dar um... Ah, Paula, por que você lixa o dedo da sua cliente como você tá lixando com o lixador? Gente, é simples. Porque o dedo dessa cliente, ele está muito áspero. Se eu não fazer isso, vai ficar como se tivesse todo picotado. Isso é uma técnica. Entendendo? Uma técnica que nem todo mundo sabe. Aí eu venho aqui e começo a lixar em cima. Ai, nossa, deve estar doendo o dedo da cliente. Não tá, não tá doendo. Não tá doendo. Só no seu pensamento que tá doendo. Na sua cabeça. Mas não tá doendo nada. Tem gente que diz assim. Ai, nossa, como a Paula, ela é violenta na hora de tirar a cutícula. Gente, a Paula é muito violenta. Eu vejo ela tirando tanto, tanto. Coitada da cliente. Deve estar doendo tanto. Dói tanto que a cliente vem de novo direto. Vocês não sabem de nada. Só vem aqui pra o quê? Me esculhambar. Falar mal do meu trabalho. Agora elogiar não elogia, né? Vem aqui me elogiar. Dizer que eu trabalho bem. Curtir o vídeo e não quer curtir. Compartilhar o vídeo e não quer compartilhar. Oxi. Menina. Doibope não pra esse povo, não. Olha, gente. Olha. Olha o segundo dedo dela aqui, ó. Eu tô fazendo o dedinho do pé, mas olha o segundo dedo dela pra vocês verem como tá. Olha o calo da banana nesse segundo dedo. Olha a lápia desse calo duro, grosso, lá em cima. Parece que tá nascendo outro dedo do lado do dedinho, olha. Que tá colado no dedo. É um calo, gente. Ela disse que era a sandália que ela comprou. Uma sandália, um tamanco. Ela comprou um tamanco aqui na feira de Maceio, que a gente tem uma feirinha aqui em Maceio. Comprou um tamanco de madeira. E deu esse calo absurdo. Parece um tumor que tá saindo. Eu disse, mulher, isso é um tumor. Ela disse, não é um calo. Eu digo, minha filha, que calo da banana foi esse que aconteceu? Conte-me essa história. Porque você sabe, né, que manicure gosta de escutar histórias. Gosta de contar história. Gente, uma coisa. Manicure gostar de contar história é uma coisa. Manicure fofoqueira é outra coisa. Então, pare de ser fofoqueira se meter na vida das suas clientes. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é feio, minha filha. Manicure fofoqueira. Aprenda a lidar com a sua língua. Porque uma profissão que tem, que diz que é fofoqueira, é pior, é pior do que blogueira de fofoca. É que manicure. Gente, a gente tem que acabar com isso. Temos que acabar com essa negatividade de fofoqueiragem na nossa profissão. Eu não gosto de fofoca. Eu não falo de fofoca. Eu falo dos pés de a minha cliente. É difícil. Diferente. E outra coisa, eu não falo nem quem é a cliente, o dedo do pé da cliente. Primeiro que a cliente não quer se identificar. Tá entendendo? Com os pés ceboso desse, quem é que quer se identificar? Ninguém. Ela já disse. Paula, não mostre o meu rosto, pelo amor de Deus. Não diga o meu nome. A única cliente aqui que eu já identifiquei foi minha prima Fernanda. Que todo mundo sabe que ela é cebosa. O mesmo pai dela todo ceboso. Minha gente, pelo amor de Deus, me engasguei. Ai, eu falei tanto que eu acabei me engasgando com a minha própria fala. Misericórdia do live. Tava no... Isso é bem falando dos outros. Ai, misericórdia. Gente, desculpa. Eu me engasguei. Gente, enfim. Lembrando pra vocês... Vá lá, coisa ruim. Gente, esse decorou na virulha? Easy. Esse decorou na virulha, minha gente. Menina, agora eu fiquei quase muda. Quase boca. Ai. Zulive. Ai. Gente, lembrando do meu curso de manicure, viu? Minha gente, pra vocês, o curso de lançamento de manicure de 300 reais está com super desconto de lançamento por R$ 99,90. Paula, o que é que tem nesse curso que é diferente dos outros cursos de manicure? Gente, é simples. É tudo. Tem diferença de tudo. Primeiramente, no preço. Onde é que você vai encontrar vários cursos com preço de um só? Porque o meu curso de manicure, vocês vão aprender técnicas exclusivas de unha de... Técnicas exclusivas de cutilagem. Tá bom? Cinco técnicas de cutilagem. O meu curso é o único na plataforma do Brasil que se ensina cinco técnicas de cutilagem. Vocês vão aprender a fazer unha de fibra de vidro e efeito natural. Como não deixar a unha picotada. Vão aprender a fazer... Ai, minha gente, é tanta coisa. Eu sei que é vários cursos em um só. Você vai sair com um certificado potente diretamente pro mercado do trabalho. Então, é um investimento que vale muito a pena mesmo. Porque, gente, se você está cansada de depender financeiramente do seu pai, da sua mãe, do seu marido. O seu marido fica passando na cara as coisas que ele lhe dá, minha filha. Acabe com isso. Tenha a sua independência financeira. Essa é a sua chance. Porque quem aprende não depende. Então, gente, coloquem na cabeça de vocês. Se você aprende, vocês não dependem financeiramente de ninguém. Porque você tem uma profissão. E uma área que está ganhando cada vez mais o mercado de trabalho, gente. É a área de manicure. Não tem manicure desempregada. Não tem manicure que não tenha o seu dinheirinho. E, principalmente, se você, minha filha, souber alongamento de fibra de vidro, você não vai querer saber mais de trabalhar pra ninguém. Você vai querer ser a sua própria patroa, dando o seu próprio nariz. Então, aproveita essa oportunidade. Que vocês vão aprender várias técnicas de cutilagem. Vai aprender o meu método, Paula Priscila, de alongamento e efeito natural. Fora que vocês vão participar de um grupo VIP, tá bom, pessoal, comigo, durante duas semanas. Onde eu vou estar tirando todas as suas dúvidas. Então, é um investimento que vale muito a pena. O link tá aqui na descrição do vídeo. Corre, meu povo! Olha só, gente, como ficou o dedinho no pé. Quantos minutos a gente trabalhou nesse pé? Dez minutos. Gente, terminamos em dez minutos o dedinho do pé, esse labafero. Que trabalho miserável. Gente, pela misericórdia, me dê um joinha se você ficou até o fim desse vídeo, dessa cutilagem. Olha só, gente, o trabalho das minhas alunas do curso online. Quem foi que disse que curso online você não aprende com o meu método? Paula Priscila, você aprende sim. Tem gente no curso que não sabia nem pegar no alicate, não sabia nem pra onde é que ia. E já tá saindo aqui, ó, com certificado na mão de profissional, gente. Qualificadíssimas pro mercado de trabalho. Então, também, essa é a sua oportunidade. Porque se elas conseguiram, vocês também conseguem. Porque comigo é assim. Ou você aprende, ou você aprende. E, gente, lembre sempre do que eu digo pra vocês. Quem aprende, não depende. Beijo, meu povo!